Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai que liga, ai caralho, ai que liga, caralho Ai que liga, ai caralho, ai que liga, caralho É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tik Tok e ela faz, os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Depois você só liga, dando um soco na tua bunda, eu te chamo de facinho Sua, mal, e Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Vocês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota o que quiser Bota na boca, bota na cara, bota o que quiser Bota na boca, bota na boca, bota na boca Ah, tchau e hasta luego Ai, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas E bebo ron, la blanquita e la morena Não perco de me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só macetada Desde jeito que tu mexe, eu já tô gamada Elas falam, isso, ela, trum, isso, ela, trum Elas falam, isso, ela, trum, ela passa de ela Senta-se no pescoço cordão, na queira de mil Elas falam, isso, ela, trum, isso, ela, trum Para, trava, entra as águas Calma, respira, relaxa no velho Música Continua com os pernos pra amanhã O meu coitado dói Por isso que eu tô de madeira E quando eu venho a tudo que eu colar Eu sou um amigo do dedo Eu sou um amigo do dedo Eu sou um amigo do dedo Por que eu te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come seu v... E o urso te pega feroz E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come seu v... Um, dois, três, vai! Vai! E o urso te pega feroz Gostei, 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 gostei Alô Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela gosta de bailar, no bailão Ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu não vou voltar, não vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Quantos porcentos você é viciado no tiktok? Ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W que ela vai pro chão Abre e fecha, pera é roca de um jeito Eu tô bom, bom, não gosto de fudê com ela Porque ela tem um tom de fudê Chama todas suas amigas que vai ter festinha em geral vai tá colaborando Suas amigas que chegam mamando Suas amigas que chegam encostando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Deu catu pra não gostosinho Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar